E aí galera, beleza? Como que cês tão? São louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje tá um dia muito gostoso aqui na minha cidade, tá ligado? Tamo um dia aqui, mano, que não tem praticamente nenhuma nuvem no céu, né? Pra não falar que não tem nenhum tequilo ali só. Tá um dia, assim, muito bonito, tá muito fresquinho. Hoje eu acho que o dia, mano, tá perfeito pra andar de moto. Fala aí, Jack Zord, cê não acha que o dia tá bom pra dar um rolê de moto, hã? Fala aí, o que ele vai aprontar, rapaziada? O Jack, quando ele começa a rodear assim, mano, ele tá aprontando alguma coisa, tá ligado? Cê quer passear, né? O que que cê quer aprontar? Hã? Cê quer andar de moto? Quer andar de XJ? Vamos andar de XJ? Vamos? Ah, ele quer andar de XJ, vai! E vai ser nessa XJona aqui, que eu vou dar uma volta agora, porque, mano, o tempo tá muito bom. E essa moto, ela acabou de chegar em casa, eu andei nela praticamente, acho que duas vezes, tá ligado? E hoje, eu vou tirar o dia, mano, pra gente dar um rolê e causar com ela na rua. Como eu disse, eu andei bem pouco nela, é uma moto em que eu comprei pra presentear um de vocês com ela de presente. E pra você ganhar ela, é muito simples. Basta você ir lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, ir na foto, que eu tô com a XJ6, e seguir todas as regrinhas, que você pode ganhar ela de graça, sem pagar nada. Interessante, né, mano? Eu queria ter uma oportunidade dessa, então vai lá, segue as regrinhas e comenta. Mas, galera, comenta muito, tá ligado? Comenta até, tipo, você não conseguir mais. Porque quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. Mano, se fosse um tempo atrás, velho, eu tenho certeza que eu ia passar 24 horas do meu dia comentando. Eu tenho certeza disso, porque, mano, sempre foi um sonho muito grande pra mim ter uma XJ6. Então, essa oportunidade tá bem bacana, né? É só ir lá, seguir as regrinhas e comentar, mano. Comentar muito. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar uma ligada nela, né? Aí, ó, vamos ligar esse trem. Ah, moleque doido. Ó o barulhão dela, rapaziada. Lembrando, viu, que ela já tá de escape aqui, ó. Soltando, escapão de 3 polegadas, terra demais. Então, mano, não vai ter nem como a gente sair com ela aqui e não causar. Então, ó, bora lá. Vamos acelerar o XJ6. Então, partiu pra mais um motoclog aqui no canal. Vem comigo! Já começamos como? No posto de gasolina. Já botei logo o 20 ali, ó. Né, pra dar aquela causada tem que ter gasolina, né, rapaziada? Já tinha gastado tudo a gasolina da XJ6, né, mano? É também só corte de giro também, né, mano? Aí é complicado, né, rapaziada? Nossa, o ronco dessa XJ tá demais, mano. Ele tá de causar mesmo esse ronco, tá ligado? Tá de outro planeta, rapaziada. O ronco da XJ6, mano. Tá de outro... Tá outro negócio, tá ligado? Mano, o cara que ganha isso aqui vai causar, hein, rapaziada? Vou te falar, mano. Porque, ó, o barulho dessa moto. Tá muito mais alto do que da minha XJ6, mano. Tá muito mais alto, velho. Eu pensei até em pegar esse escape aqui pra mim, de tão barulhento que tá, mano. Você acha que é causo ou não? Ali, ó. Beleza? Oi? De boa. De boa? Tô. Manda um salve lá, manda um salve lá. Tá berrando a moto? Tá baruenta? Tá baruenta? Hã? Muito? É. Então tá tranquilo, né? É, então tá tranquilo. Se tá tranquilo, tá favorável, então é isso, né, rapaziada? O mano ali falou que tá berrando, então... Eu sei que tá mesmo, né? Eu acabei de comentar com vocês aqui que o negócio, tipo, tá barulhento, mano. Que esse escape de 3 polegadas aqui tá do caramba, mano. Tá de outro mundo, sabe? Tipo, tá muito alto. Olha o jeito que é alto, rapaziada. Tipo, o negócio, tipo, deixa surdo, mano. Ó, titanzeiro já? Já se largou na frente. Olha isso, tio! Cê é louco! Cê é louco, cachoeira! Cê é louco, mano! Moleque do céu! Olha isso, mano! Tá surreal, rapaziada, o ronco dessa XJ, mano. Um negócio de causar mesmo, mano. Cê é louco, causa demais, tio. Já saímos causando mesmo, né, mano? Cê é louco! Olha! Moleque! Moleque do céu! Tá muito alto, mano! Tá muito alto, rapaziada! XJ, tão, tá brabo, hein, mano? XJ, tão, tá, mano... Tá sinistro, hein, mano? Esse ronco, hein, véi? Tá animal, véi! Tá causando muito, sério, mano! Tá causando, tipo, demais mesmo, mano! E aí, é isso, mano! Cê é louco, fi! Mano do céu! Olha lá pra você, hein, mano! Ah, não tem nem como não falar que não tá fazendo barulho se cair na brita, hein, mano! Porque eu vou te contar, o bagulho tá alto, hein, mano! Tá alto, tio! Cê é doido, mano! Cada vez que eu ando essa XJ aqui, o ouvido chega a ficar tinino, moleque! É sério, mano! O negócio chega a tá tinino! O carinha da moto ali, ele não tá me dando moleza, não, rapaziada! Tá escutando o ronco XJ, tão, quer andar ligeiro! Rapaziada, escutando o ronco XJ, tão, isso quer meter macho, ó! É, rapaziada! É gostoso quando você tá na moto da frente, assim, ó! Com escape silencioso, tá ligado? E o XJ, tão atrás, parece que o ronco da sua moto é o da XJ! Impressão mesmo, tá rolando uma disputa ali! Tá rolando uma disputa ali entre os dois, hein, mano! Vou virar nessa aqui, ó! Não subir aqui, não! Né? Vamos causar aqui pra outro lado agora! Já saindo naquela causadita! Aquela causadita de lei! Cê é louco, mano! XJ, tão, brabo, mano! Brabo, rapaziada, mano! Como é gostoso andar na XJ6, é sério, mano! Tipo, o XJ6 é a moto do... Das motos, assim, mano! Pra... Pra dar aquele rolê suave e ouvir um ronco alto, tá ligado? Olha o jeito que ela... Que ela estrala, mano! Ela estrala, velho! A bichona é... É... É um nojo, viu? Um nojo! Um nojo! Olha isso! Negócio assombra a rua, mano! Dá sombra o negócio, velho! Olha o jeito que o escape pipoca, mano! Tipo assim... Cê nem tá correndo... E o negócio pega e... E faz um barulho, mano! Mano, ali pediu um corte... Vou dar um cortezinho pra ele, né? Vou dar um cortezinho, é nóis! Olha o barulho dessa XJ, rapaziada! Isso aqui é de outro mundo, cê é louco, mano! Parece que tem um berrante no escape, mano! Galera do céu, mano! Tá... Nossa, tá demais, mano! Aí quero ver não causar, hein? Quero ver quando acabar essa pandemia, mano! Até lá, essa aqui já vai ser de um de vocês, né? Então... Vai que acabar essa pandemia... Quem vai causar na porta da balada vai ser... Quem ganhar essa moto aqui, hein, mano? Vai colar na porta da balada com esse bagulho berrando... Eu vou te contar, meu amigo! Vai fazer sucesso, hein, mano! Vai fazer sucesso! Cê é, Lux J, tô na braba, mano! Braba demais, mano! Um sonho que foi realizado, né? E... Uma bênção muito grande que eu sinto na minha vida, né? Deus tocando na minha vida e poder ajudar um de vocês que me seguem... Presenteando com a moto dessa, né, mano? Sem vender nada, assim... Sem tá vendendo número ou se tá cobrando alguma coisa... Pode ser a pessoa, assim, mais carente, né? Que tem um simples acesso ao celular aí pra poder participar e poder ganhar uma moto dessa... Fico muito feliz por isso, mano! É lógico que... Existe também aí, hoje em dia, rifa, outros tipos de coisa, né? Só que é muito top, mano! Poder presentear vocês sem pedir nada, tá ligado? Só seguir as regrinhas lá e já era, não precisa pagar nada, tudo daquele jeito... Vai ganhar um xijotão aí, hein? É, moleque! Cê é doido! Olha isso, mano! O bagulho berra, hein, cachorro! O bagulho berra, hein, mano! O bagulho berra, tio! Cê é doido! Olha o jeito que isso aqui ronca, mano! Olha o jeito que isso aqui ronca! Uia! Nossa, pancada demais, mano! Pancada demais, é sério, mano! Cê é doido! Olha a gatinha passando o cachorrinho! Ai! Ai! Cê é louco! Nossa senhora, mano! Essa xijota tava... Tá, mano! Tava pelona no ronco, rapaziada! Cês não têm ideia, mano! Vou fazer um vídeo, mano! A visão da xijota 6 passando, tá ligado? Mas vai ser dessa xijota aqui! Que eu tenho um desse no meu canal, tá ligado? Com a minha! Tenho certeza que com essa aqui, mano! O negócio é... 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 É mais barulhento, viu? Deve dar pra ouvir de longe esse bagulho, mano! Cês não têm ideia! Tá, pega! E o cara vai virar sem dar senta do mesmo jeito, hein? Ó! Mesmo com o barulhão! Tá louco, mano! Nossa senhora, mano! Nossa senhora! Cê é louco, fio! O negócio tá, mano... Tá... Tá demais, hein, tio! Cê é doido, mano! Tá berrando muito, mano! Berrando muito, mano! Ó o lago aí! Toma essa vistinha maravilhosa aqui da minha cidade! Faltou um jet ski aqui agora, hein, rapaziada! Tá dando um rolê aqui de jet, hein, mano! A lesão de jet aqui agora caía bem, né? Já pensou? Tô tirando minha raiz, viu? Postei até lá no meu Instagram Que... Tô tirando a raiz e tal E logo, logo eu vou ser habilitado a dirigir lancha Ou pilotar, não sei se é assim que fala E jet ski também! E aí sim eu vou comprar meu jet ski, rapaziada! Logo mesmo já tô de arraiz! Falta poucos dias aí pra prova E eu vou trazer novidades pra vocês daí! Beleza? Bom, o negócio é o seguinte Vamos encostar Vamos voltar pra casa Deixa aí o que vocês acharam Nesse motovlog aqui, raiz Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho Beleza? E bom, comenta aqui abaixo aqui, ó Que eu vou estar lendo tudo! Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu e fui!